Salve gamers! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Pavis. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma seleção que eu fiz dos tanques que são mais utilizados em CW, torneios, campeonatos ou outro tipo de atividades que existem no jogo. Então vou começar pelos Tier 6 e aqui no caso vamos seguir aqui com os tanques leves, certo? Então o primeiro que eu recomendo, que é um tanque muitíssimo utilizado pela maioria dos jogadores mais experientes do jogo, é o T-37. O T-37 é um tanque Tier 6 americano, ele tem realmente uma mobilidade fora do comum, certo? Comparado a alguns outros aí. Tem também uma precisão, mesmo em movimento ele consegue acertar bastante tiro se você tiver as skills corretas aqui. Então se vocês quiserem parar o vídeo pra checar quais são as skills, vocês podem olhar, tá? Esse daqui eu passei pro T-49, ele tem um pouquinho aí de uma penalidade que acontece quando você passa pra outro tanque e volta pra um tanque que não é premium. Então as estatísticas aqui finais não condizem com o máximo deles, mas depois eu vou mostrar pra vocês, na comparação, pra vocês terem uma noção de como que ele pode ficar, certo? Então, aqui vocês podem ver, tem algumas skills que eu modifiquei, mas o T-37 é realmente um tanque muito bom, tem uma visão muito grande, né? A parte de spot aqui, um view range muito grande, que consegue detectar bastante gente e até fazer bastante estrago aí cada tiro, dependendo dos inimigos que ele encontrar pela frente, certo? Então, eu uso um modo aí um pouquinho no meio termo, né? Na questão de usar a lente revestida, estabilizador vertical e aí a ventilação, tá? Você pode modificar, colocar alguma outra coisa, mas esse daqui é uma configuração muito utilizada também, principalmente pra fazer spot e colocar os tiros dentro, tá? Então, partindo aí pro próximo tanque, eu vou colocar o 59-16 com o canhão autoloader. Por que que o canhão autoloader, ele entra nesses torneios de tier 6? Porque a penetração dele é até, no caso aí, mediana, mas ela consegue fazer bastante coisa nos tiers mais baixos, certo? Então, tem uma média aí de 100 pontos, um pouquinho mais de penetração, tá? Por tiro. E também é um canhão que, contra o T-37, por exemplo, ele não chega a fechar o T-37, não chega a destruir um T-37 sozinho. Mas se tiver mais alguém, lógico, você vai estar em um pelotão ou em um time, você consegue finalizar facilmente um T-37. Então, essa criancinha aqui pode dar muito problema pra um T-37, se bem utilizado, tá? Você consegue fazer um bom estrago aqui com ele, tá ok? Então, mais uma vez as skills aqui, eu modifiquei bastante coisa, você pode colocar da forma que achar melhor, mas se você quiser ver o que eu tenho, pode pausar e analisar, tá ok? Então, eu uso aí ventilação pra melhorar o reload, lente revestida pra ajudar no spot e também tem pilão, certo? Mesmo que seja aí um canhão autoloader, ele consegue diminuir o reload, tá ok? Então, como tá bem melhorado, 7,43 é o tempo de reload que ele consegue fazer dos 5 projéteis e cada, de um tiro pro outro, né, você tem 1.3 segundos de reload, tá? Então, se atira um, 1.3 você já tá com o outro carregado, é muito rápido, certo? Então, o tanque que eu recomendo aí como segundo, porque o T-37, ele tem uma mobilidade diferente que você consegue utilizar melhor em diversos campos, tá? Porque, como ele não tem muita depressão e a chance de acertar tiro e movimento também é muito baixa, o T-37 é recomendado. Mas, dependendo da situação, esse aqui, junto com mais outros, pode ser um desastre total pro time inimigo, certo? Então, ele acaba causando muito dano, faz muito dano, essa criancinha aqui, tá ok? Então, vamos partir pra terceira opção, Type 64, certo? Então, ele é um tanque premium, eu consigo colocar aqui a tripulação do 59-16 pra treinar, mas aí tem um operador de rádio que acaba ficando por fora aqui do 59-16. Por que que eu coloco essa aqui como a terceira opção? Ele, no caso, é similar ao T-37, certo? Se você for comparar um pouquinho aí, ele acaba sendo mais similar. Só que o T-37 consegue colocar mais tiro e movimento, ele tem aí um HP um pouquinho maior, tem algumas outras peculiaridades aí, que faz o T-37 ser superior e depois vem o 59-16. E também ele é um tanque premium, não é tão fácil conseguir um tanque premium pra alguns jogadores e também você pode não querer gastar o seu gold com esse tanque aqui. Mas, é um tanque que eu recomendo, porque você pode treinar tanto pra esse tier quanto pra outros que são da linha chinesa, tá ok? É um tanque bom pra usar em fortalezas também, fazer um dinheirinho, ele é muito bom. Ou então, até pra jogar em torneios. Eu recomendo esse aqui, certo? Aí os equipamentos que eu utilizo e aí a tripulação já é a mesma do 59-16, tá ok? Vamos só ver a comparação deles aqui. O que que eu deixei? Eu deixei a tripulação em 100% e coloquei ele no modo padrão, tá? Fiz uma... Ajustei eles aqui, certo? Vocês podem ver que eu vou comparar uma tripulação aí com esses módulos aqui equipados, tá? Pra você poder verificar. Então, vamos lá. Potência de fogo. O T-37 é muito superior aos outros, certo? Isso daí não vai mudar, mesmo no final. Ele tem aí também uma questão de dano. Eles são similares, tá? Mas os danos aí, dependendo de como for, T-37, a questão de movimento, isso eu vou bater mais uma vez nessa tecla, ajuda muito. Porque se você estiver em movimento, fazendo spot e tudo mais, há uma grande chance de você botar um tiro dentro. E a penetração também da bala, do projétil aí, é muito maior que os outros, tá ok? Mas, questão de disparo, 59-16 aí, acaba sendo mais rápido, porque ele tem um reload de 7 segundos e aí ele consegue disparar 5 muito rápido. Então, ajuda bastante, tá? Então, reload do T-37, 3,2 igual no Type 64. Isso é uma tripulação 100%, lógico que você vai colocar mais skills, tá ok? Então, partindo pra algumas coisas mais interessantes, você pode ver que a depressão do T-37 aí, de menos 9, né? É superior aí ao do 59-16, mas acaba perdendo pra o Type 64. Hit points, ele vai ter mais, certo? Por isso que ele não é fechado por um pente só do 59-16. Mas se tiver alguém junto, GG acaba sendo finalizado, tá? Então, 59-16, se você encontrar no time inimigo, foque, tá? Foque, porque se ele estiver usando autoloader, ele vai ser o pior pesadelo pro seu time, tá? Então, mobilidade, você pode ver aí, ele tem o motor do T-37, acaba equiparando aí com o Type 64, e também tem um motorzinho legal, que eles conseguem fazer, até na questão do peso aí, não afeta muito, certo? Então, a camuflagem, a camuflagem acaba sendo melhor aí pro 59-16, se você quiser fazer algumas missões de spot passiva, escolha o 59-16, mas pra torneio, acaba não alterando muito aqui, porque você vai usar mais pra poder fazer o combate, do que fazer a scout passiva, certo? E o range não altera muita coisa, tá ok? Então essa é a parte dos tanques leves, vamos passar para os tanques médios. Então, seguindo com os tanques tier 6, eu vou para os médios, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai começar com o Chromel, tá? Muito utilizado aí pelo pessoal, então, é... é um tanque aí fácil de pegar também, é da linha britânica, o tanque médio, ele é muito bom, porém eu não uso muito, eu acabo utilizando mais o T-37, quando eu vou para torneio, ou o 59-16, eu fico mais na parte dos tanques leves, mas, para quem sabe jogar, ou quem gosta muito de tanque médio, recomendo aí como primeira opção, o Chromel, ele acaba sendo também muito... é o vilão dos tanques leves, principalmente aí para o tier mais baixo, porque ele tem mais blindagem, e ele é bem mais pesado, e se você colocar aqui uma skill de run, né? Aquela de bater nos outros tanques, ele... você pode bater no tanque leve e depois dar um tiro, que é quase para fechar, se não fechar com essa batida só, né? Se vir os dois em movimento, ele acaba sendo muito mortal para os tanques leves. Qualquer um dos três lá que eu apresentei para vocês, ou outros que você venha a utilizar, esse tipo de tanque aqui é muito complicado, porque ele também tem uma movimentação muito rápida, ele também... olha só, 64 km por hora ele pega. Então, a batida pode ser fulminante ou vai ficar pouquinho de HP, lógico que ele vai perder, mas aí você acaba fazendo também um dano muito alto, tá? Fora isso, o canhão também, tá? Então, ele bate muito forte, tem um reload aí igual ao do... dos leves, então, na trocação, ele acaba tendo mais vantagem, por ter também mais HP, tá? Só que em movimento, ele é mais difícil de colocar tiro. Então, mesmo com o skill, a chance, se comparada aos tanques leves, é um pouquinho menor, não que... não faça, mas ele faz sim, mas é um pouquinho menor se comparado aos tanques leves, principalmente ao T-37, como eu falei, certo? Então, ele é uma primeira opção, infelizmente aí, para tripulação, eu não tenho muita coisa, então, se vocês quiserem olhar para ter uma base, fique à vontade, mas, não é definitivo, e aí, os equipamentos são esses aqui que eu coloco, você pode ficar à vontade também, de escolher uma outra coisa, da forma que você achar melhor, tá? Até poderia trocar isso daqui, por ventilação, se fosse o caso. Tá ok? Próximo tanque, é o novíssimo aí, Stramwagen 74, então, ele realmente é muito estratégico, tá? Eu vou mostrar para vocês depois o Chromium B, mas eu coloco esse aqui como segunda opção, porque o Chromium B, eu não tenho, então, alguns players podem não ter, mas se for o caso, se tiver uma limitação, vamos dizer assim, de tanques, você pode colocar o Chromium, e depois um Chromium B, e aí, você partiria para o STRV 74, tá? Então, ele é um tanque muito estratégico, porque a vantagem que ele tem aqui é a depressão do tanque, tá? Então, ele tem aí menos 15, então, você pode, dependendo aí do seu time que for fazer, colocar em alguma, alguma parte do mapa mais estratégica para poder colocar tiro nos inimigos, fazer um spot, colocar aí um binóculo, uma rede, de alguma coisa aí que você possa fazer, mas realmente é um tanque mais estratégico, certo? Não é um tanque para combate direto, porque até então, mesmo aqui, eu com uma tripulação mediana, o reload dele está em 4.5, então, se for bater de frente com os outros tanques, ele não tem aí uma mobilidade maior, 45 km por hora, se comparado aos outros, mas, é um tanque que também dá para se utilizar, certo? aí é uma terceira ou segunda recomendação que eu faço para vocês, certo? Infelizmente, ainda não tenho muitas skills, mas vocês podem olhar para ter uma base, tá ok? Eu vou partir para a parte de comparação e depois eu vou mostrar para vocês o Chromel B na garagem, tá? Para a gente conhecer. E aí, poder de fogo, 246 para os Chromels, você pode ver que eles são bem, os Chromels aqui são quase, né? iguais aí, a vantagem do do Chromel B vai ser mais na parte de mobilidade, tá? Ele acaba ganhando aí na parte de rotacionar, certo? Mas as demais aqui ele acaba igualando ao outro Chromel. E aí, na parte de camuflagem, o Chromel normal consegue ser superior, tá? Então, a gente pode analisar, ver que aí os tramvagens ele acaba tendo mais penetração no projétil, tá? Pouca coisa, mas acaba tendo mais. Tem aí um poder de fogo reload maior, mas, porque aqui eu coloquei, tá? 100%, configuração padrãozinha aqui, tá? Último canhão, última torre. O Chromel B ele é um tanque premium, então ele já vem em estoque. E aí, as últimas coisas também no no STRV 74, tá? Vou analisar mais um pouquinho aqui, a depressão, você pode ver que menos 15, o tempo de mira também é superior, então você pode colocar ele como sniper aí, dá pra fazer alguma coisinha também, porque ele tem uma dispersão um pouquinho menor, mas ele ajuda, como eu falei, mais estratégico mesmo. Combate de frente, você pode ver que não dá muito certo, tá ok? Então, vou mostrar só o Chromel B antes da gente passar para os próximos tanques. Então, esse aqui é o Chromel B, bonitinho, canhão um pouquinho menor do que o outro do Chromel normal. Quem assistiu Deadpool, tem um recado aqui, certo? E aí, ele também tem uma estrela americana aqui, que ele foi um tanque utilizado no dia D, então pra identificar, colocaram essa estrelinha, acredito eu, não verifiquei, só dei uma lida aqui rápida, mas a questão da estrela, acredito eu que tenha sido por causa disso. Maravilha? Então, vamos partir para os próximos, os tanques pesados.